Os vendedores têm de pedalar cada vez mais para abastecer a cidade com carvão. No centro de Moçambique, as florestas estão cada vez mais longe. Mas o carvão continua a ser a principal fonte de energia para as famílias cozinharem. Árvores já não têm perto. É por isso que as pessoas estão indo muito longe para cortar e ter também carvão. Porque aqui perto já não tem árvores. Carvão sim, está a sair muito longe e é muito difícil para fazer carvão. Hoje em dia está a custar muito. Lá fizemos comprar estaca, esses árvores nós compramos lá para fazer forno para aqueles que fazem carvão. A desflorestação acontece à vista de todos. A árvore está acabada porque tem pessoas que estão a sair daqui, com uma terceira nas mãos, aquele peça que anda a cortar árvore. Então chega e corta a estaca mesmo, a quantia de estaca. Está a ver, não? É porque está acabada a árvore. Vasco Zacarias, 24 anos, pedala cada vez mais. Agora são 540 km por semana para conseguir levar 500 kg de carvão para a cidade de Chimoio. Aqui é verde, já não tem. Por isso, nós estamos até lá, para comprar carvão. Sim, sim. Sim, muito longe, sim. Isso é democrático por aqui. Desde sair das 5 até acho esse, acho 11, vai chegar. Como travar o abate de florestas? É preciso mudar de hábitos, diz quem estuda o assunto. Quem está a pressionar os carvueiros? Somos nós que estamos a viver na cidade. Porque quem precisa, quem consome esse carvão? Somos nós. Esse produto vem para a cidade. Então, se as cidades adotarem outra forma de encontrar outras fontes para preparar as suas refeições, estava a falar aqui do gás da cozinha, o governo tentar reduzir e incentivar o uso de gás da cozinha e reduzir os custos de energia, acho que teremos um problema minimamente resolvido. Só que a recente subida de preços dos combustíveis não convence ninguém a trocar carvão pelo gás. E a floresta continua a desaparecer e a região fica cada vez mais exposta aos ciclones que acontecem todos os anos. As árvores servem como nós chamamos de quebraventos, aquelas que protegem a ação dos ventos, a ação do ar, a ação de muita coisa. Então, as árvores são nossas protetoras. Eliminando essas árvores, isso implica que vamos sofrer porque o vento vai incidir diretamente naquilo que são as instalações ou edifícios, vai incidindo diretamente para aquilo que são as histórias de comunicação ou tudo aquilo que estiver ao seu expor. Alguns projetos estão a experimentar criar fontes alternativas de rendimento, por exemplo, usando as árvores para colmeias e produção de mel, ou outras atividades agrícolas. Tudo o que evite abater mais uma árvore.